Oi gente, eu estou aqui reunida hoje com a Giovanna e com a Carol para falar de um assunto super difícil para homens e mulheres, que é chaveco, flerte, paquera, em tempos modernos, em tempos de igualdade. E a gente recebeu a missão de falar sobre isso em quatro textos e a gente resolveu também fazer um bate-papo para abrir a conversa com vocês. Meninas, o que vocês gostam ou não gostam, odeiam quando o assunto é chaveco, é sedução, é aproximação? Ultimamente eu ando ficando muito incomodada quando os caras chegam, se aproximam já falando de alguma qualidade estética. Física, você diz. Física, se falam que, ai, seu cabelo é muito bonito, ou nossa, sabia que você é muito bonita. Nossa, é só isso que você tem para me falar? Que eu sou bonita? Tem tantas outras coisas que você pode começar uma conversa. É, e é cansativo, porque a gente está acostumada a sempre ouvir isso, né? Parece que sempre, a maioria dos meninos chegam fazendo algum elogio, chamando de linda e tal. E depois eu sinto isso de que não tem espaço para progredir daí. É, não tem. Elogiou, acabou, não é uma boa entrada. Tem uma coisa a ver, para a mulher, com assédio na rua. É. A gente está muito acostumada a andar na rua e ouvir alguém falar dos nossos atributos físicos. É, a gente faz essa conexão na hora, né? Sem querer nada. A pessoa que está na rua fala uma coisa, tipo, nossa, que pernão. Ela não quer falar que pernão. Quer tomar um café? O que seria um bom elogio para se fazer? Se o cara decidir que está realmente olhando para o seu cabelo e está achando lindo, incrível, está seduzido. O que fazer, entendeu? Foi seduzido. Foi seduzido pela sua jogada de cabelo na balada. Qual seria o melhor jeito de fazer isso? Quando não é iniciando uma conversa, entendeu? Não como gancho. É, não como gancho. Tem tantos outros ganchos que podem ser usados, sabe? Por exemplo, teve um que falou da minha tatuagem no braço. E ele falou, cara, a sua tatuagem é uma obra de arte, sério. Eu estou encantado. Deixa eu ver e tal. A gente começou a conversar a partir da tatuagem. Ele falou, quem que fez? Falei, putz, foi meu amigo. Já é mais assunto, né? É. E ele falou, cara, foi meu amigo. É um interesse a mais, né? Exatamente. Olha só, você é bonita. Pronto, eu estou falando para você com a minha opinião sobre você. Sim. Caboni, uma conversa, você precisa querer saber o que a outra pessoa tem a te dizer. Exatamente. O que eu vou responder se você elogia meu cabelo? Você é linda. Eu sei, obrigado. Eu já recebi umas aproximações, uns xavecos ligados à aparência que foram bons porque eles foram mais sutis. Por exemplo, nossa, adorei sua camisa. Estou procurando uma camisa dessa faz um tempo. Ele está falando da sua coordenação do look, assim, a sua bota ficou incrível com esse vestido. É, exatamente. E aí, em nenhum momento você vai pensar, nossa, esse cara é gay. Não. Não, gente. Puda, esse cara é um observador. Não concordo. Porque os caras têm muito medo disso. Ah, eu vou parecer gay. Não, você não vai. É, exatamente. Primeiro que você está abordando uma mina. Primeiro que você está abordando. Exatamente. Porque o outro, estamos todos pensando no nosso look o tempo todo na balada. Vamos apenas admitir isso. E na vida, né? E na vida. A gente quer estar bem. Se você está tranquilo de boa, se não rolou, se não rolou, se não rolou, se não rolou, se a menina responde de um jeito meio estranho e não fizer sentido para você, beleza, fui. Então, eu acho que essa leveza, assim, ela vem quando você também entra de um jeito mais tranquilo e com menos expectativa e com uma abordagem menos pronta, assim. As chances de se frustrar também são muito menores, né? Sim. Quando você puxa papo, você tem vários caminhos ali para seguir. Então, você está conversando, você pode só trocar ideia, pode rolar um beijo, você pode ir para casa acompanhado, pode não acontecer nada, só podem ser amigos para sempre e descobrir que já se cruzaram na vida em mil caminhos. E ponto. Mas é a conversa, né? Você está curtindo todo o caminho e você não sabe onde você vai chegar. Agora, quando você chega já com, quero chegar aqui, o importante é aqui, aí você não vê que caminho é esse. Onde você está indo? O que está rolando ali? Não, você não está olhando para o lado. Está todo mundo tenso. Está olhando lá na frente. A gente tem esse costume de achar que, inclusive, é uma coisa que eu escrevi no texto, assim, de achar que a comunicação é isso. A gente se comunica com o foco de buscar algo, tirar algo dali. Sendo que, para mim, é o oposto disso. É realmente você estar construindo algo junto com a pessoa. Então, pode acontecer qualquer coisa. Então, só está aberto a essa possibilidade de vocês começarem a interagir. Ponto. Os meninos, eu acho que estão muito nesse modo de... Ela gosta ou não de mim. Eu vou lá, eu tenho que impressionar, eu tenho que chamar atenção para a gente ficar junto. E é uma prisão, tanto para a gente quanto para os homens, porque eu percebo muito que eles têm uma puta dificuldade de rejeitar também. É muito difícil para um cara falar não. Eles pensam muito antes de falar não. Então, às vezes, pode ser que nem fique visível para a gente. Mas, às vezes, eles dão uma ultrapassada no que eles estão a fim de fazer. No próprio limite deles. Só para evitar de não rejeitar a mulher. Muitos meninos falaram isso para mim, né? Quando eu perguntei de prisões, da cultura do xaveco tradicional, o que eles sentiam que estava aprisionante, que estava sufocante, que era difícil lidar. E muitos disseram isso, assim, da necessidade constante de ter que abordar mulheres. A maioria disse, eu não tinha energia para estar o tempo todo abordando mulheres. Sim, sim. E sempre me foi dito que eu tinha que abordar em qualquer oportunidade que surgisse. Que eu tinha que convidar para sair. E muitas vezes eu não queria. Eu acho que isso está começando a acontecer muito. Eles estão começando a aceitar muito agora, né? Além da idade, né? Acho que é um momento social. Eu acho que é um momento de mundo. Exatamente. É verdade. Das mulheres terem mais coragem e irem mesmo e aceitarem ou não, e serem felizes também, tipo, aceitar ou sim, e lidar muito bem com isso. E dos homens falarem, meu, eu acho que não, eu acho que eu estou bem. Estou bem, não quero abordar. Porque, de fato, tem muitos caras que não se sentem bem nesse espaço, né? De ter que ser o caçador. Assim como a gente tem muitas mulheres que não querem mais ser caçadas. Eu tenho uma amiga que diz que, meu, eu fico muito bodeada quando um cara vem me seduzir. Eu quero seduzir, eu tenho necessidade de seduzir. Mas o que fazer? Eu acho que isso é importante também. Porque a gente sabe, a gente tem amigos que saem pra isso. Eu quero encontrar alguém essa noite. Meninas também, né? Meninas também. Não importa se eu vou casar com essa pessoa e ter filhos, ou se vai ser uns beijinhos na balada, ou se a gente vai pra casa junto. Eu preciso que alguém me faça um carinho. Questão mais prática, assim, eu pensaria no lugar. Porque cada lugar diz uma coisa, assim. Cada lugar é propício pra uma coisa. Mais que isso, eu diria que lugar te favorece. Porque, assim, eu vejo muito amigo meu que não é de balada, que não funciona em balada, que só foi entender, depois de muito mais velho, que, cara, eu não vou pra balada pra encontrar meninas, porque a balada não me favorece. Eu sou um cara que gosta de sentar, pedir um café e conversar altas. E é assim que eu mostro o melhor de mim. É isso que eu sou. Eu gosto de falar de cinema, eu gosto de falar de teatro. E na balada eu não consigo. Fico desconfortável, fico muito preocupado com a minha aparência. Eu fico tenso e eu não consigo falar direito com a menina, porque a música tá alta e eu me sinto um velho. E tudo bem, a balada não é o meu lugar. Então, acho que é isso de entender o que é um lugar onde você se sente confortável, que é gostoso. Não precisar vestir uma máscara, né? Acho que é isso, assim. A gente tem muitas máscaras sociais, assim. Ah, então, na balada eu preciso ser a garota misteriosa, que está dando o salão de olho fechado. E aí você odeia isso, porque você tem a sensação de que você vai cair em algum momento. E é desesperador. E o cara tem aquela coisa, na balada eu tenho que ser o cara seguro. E se você não é seguro? Então, talvez, você tenha que entender isso. Olha pra você. Você tem muita sinceridade. Você tem que ser muito engraçado. Não, cara, assim, quem é você? O que você tem de melhor? É. Você não precisa forçar uma barra, porque aí vai ficar pior. Eu acho isso importante. Mas aí, então, escolher um lugar, então, que eu curto, que eu vou sempre, que eu me sinto confortável. Passou dois. O que seria? Eu acho que seria observação. É. Eu acho isso super importante. Olha. Ah, é verdade. Porque olha pra ver se aquela pessoa tá te dando de volta, né? Sim, é o que eu falo. Sim, claro. A observação é algo muito natural do ser humano, inclusive. É de checar pra falar, pera lá, será que essa menina tá querendo conversar? Será que ela tá chateada? Será que ela só quer dançar com as amigas? Onde será que ela tá? Qual que é o contexto dela? É uma coisa super rápida, né? Ou tá ali, já deu um sinal, olhou em volta, tá aberto. Olhou pra você. Essa observação te dá elementos pra chavecar. Então, você vê que a menina tá super entretida com o jogo de futebol. Pô, ela gosta muito de futebol. Ela te deu um assunto. Ela te deu um mega assunto. De bandeja, assim. Fala sobre isso que vai dar certo. Por que você vai chegar falando pra menina que ela é linda? Se ela tá lá, super empolgada com o jogo, xingando o jogador fulano, pendindo uma cerveja. Tem tanto elemento aí que, de observar um minuto, você já poderia fazer muito mais sentido lá na aproximação. Que um cara chegou em mim e falou, meu, eu tô te olhando há um tempo, mas eu não sei se você é brava ou se você é misteriosa. Eu tô com um pouco de medo de me aproximar de você. Tô na dúvida. Tô um pouco na dúvida, mas eu tô aqui mesmo assim. Super válido. É, eu achei que ele tá honestinho. Eu achei super honesto. Ele falou que tava com medo. O cara ficou confuso com os sinais. E disse que estava confuso com os sinais. Gente, tudo bem. E a gente adora gente honesta. Porque o que a gente mais tá acostumada a encontrar é o cara que é meio... É, e tá naquele... Rola até uma fumaça, assim, de mistério. Você fala, o que esse cara quer? Gelo seco, ele aparece. E ele sai de uma capa. Exatamente. É muito bizarro, assim, porque o cara sempre tem aquele olhar, sabe, sedutor. Meu Deus. E aí você fala, o que? Não. Aí quando a pessoa é sincera, você fala, gente, uma pessoa falou comigo. É como se eu fosse uma pessoa que sou. Olha que incrível. Eu particularmente gosto muito da vulnerabilidade, assim, da pessoa simplesmente se colocar ali, sabe, aberto. Meu, não sei o que eu tô fazendo aqui. É, exatamente. Tô te olhando, tô confuso. Não sei se você tá afim, se não tá, mas tô aqui, aí. Beleza, observou uma coisa de minutos ali, sentiu que tem uma abertura. Usa alguma coisa que você observou pra entrar num assunto. Então, você tá num karaokê, você vai cantar. Você tá num bar, vendo futebol, que tipo você torce? Simples, assim, pessoas falando com pessoas. E eu acho que essa coisa de chegar conversando, tem muitos caras que ficam com muito medo da friendzone, que não existe, só existe, sei lá, na cabeça de quem criou esse conceito. Que é estúpido. Eu nem sei. É uma ideia de que, se você ficar... Isso existe, gente. Os meninos têm medo disso? Eu entendo. De ficarem amigos? De ficar amigos. É o medo do moleque, do cara, de ficar amigo. Então, eu chego conversando com você e sendo legal. E aí, você vai virar minha amiga, você não vai querer ficar comigo. Mas, cara, se eu virar sua amiga é porque eu só podia virar sua amiga, porque eu não tenho atração por você. Isso não é meio óbvio. E se eu tiver atração por um cara que é meu amigo, eu vou ficar com esse cara, independente de ele ser meu amigo ou não. Eu me apaixonei por vários amigos. Vários caras que só queriam ser meus amigos. Eu tenho uma história de só ficar com o amigo. Gente, amizade não é limitante. Isso é importante de saber. Isso é importante. Amigos, sem medo. Se a gente fosse pensar em coisas que precisam acontecer para a gente ressignificar o chaveco, para a gente se entender mais na aproximação, na conexão, porque no final é isso que a gente quer, homens e mulheres. A gente quer homens com homens, mulheres com mulheres, homens e mulheres. A gente quer se encontrar, se conectar, ter boas relações. O que precisa acontecer? O que você acha que precisa melhorar? Que precisa mudar? No fundo, todo mundo quer uma troca genuína, quer uma conexão real, quer estabelecer empatia, sabe, com o outro. Ainda que seja para uma noite. É isso que eu acho que é importante. É, exatamente. Falar de conexão, de estar ali, estar presente, dialogar e construir junto aquele papo, não tem a ver com dizer, vamos ficar juntos para sempre. Não tem a ver com naquele momento, a gente estava ali, conectado, a gente teve um papo super legal, a gente se entendeu. Não tem a ver com ter relações de longo prazo. A partir desse princípio, assim, vamos construir algo junto, vamos conhecer e vamos se conectar genuinamente, assim. Gente, isso só foi um papo de três meninas sobre xaveco, que é um assunto super difícil, mas a ideia principal é chamar vocês para conversa. O que vocês acham que tem que mudar para todo mundo se dar bem no xaveco, homens e mulheres? O que vai fazer a gente se encontrar mais, se conectar mais, ter boas relações? Então vamos falar disso aqui nos comentários. A gente espera vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto